Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, trofa, o Platinova chamou o Alpha aqui, Alpha corre aqui que tem um cara aqui, bem, ele tá armado, e espera aí Platinova, só espera o Alpha que já tá chegando, bem, ó, ele tá pro lado de lá, opa, tá de AKM, trofa, bom, tem duas granadas, aí você tá dentro da casinha, eu jogo uma granada aqui dentro, ó, já é, acelera, bem, vai saindo aqui, é ele? Não, não é ele não, é ele sim, ó, Platinova liberada, 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 morreu com a bosta, Platinova respeitou o Alpha, bem, respeitador, a melhor do do Project Evo, trofa, não tem pra ninguém, não adianta, pega o loot, Platinova, acelera, bem, pega o loot, vamos vazar aqui, vamos tomar rumo ignorado aqui, Platinova, perna pra quem tem, bem, olha, M4, trofa, M4, é M4, tava de M4, meu Deus do céu, acelera, Platinova, perna pra quem tem, vamos sumir na braquiada, trofa, cada um vai pra um lado, vamos tomar rumo ignorado agora aqui, vamos sumir pra base, Platinova, já perdeu seu loot hoje, Platinova, não adianta, Platinova, essa dor aqui, ó, galera, ele casou com a noiva, e a noiva apoiou ele pra lavar a roupa, olha só, Platino, tá lavando roupa aí, Platinova, lavando na mão ainda, ó, tá vendo, foi casar com a noiva, eu falei, Bom, galera, começando a fazer sala de cartão também, trofa, não é nem pra pegar loot de cartão, trofa, libera dano, é mais pra pegar a corda, galera, a gente tá precisando de raidar uns vizinhos nossos ali, que a gente já tentou raidar ele, a gente foi com 50 bombas, galera, a gente não usou nenhuma, morreu, morreu, e já vem outro, meu Deus do céu, tá rushando o alvo, socorro, libera dano, libera dano, morreu com a bosta, socorro, libera dano, morreu com a bosta, Batinho, e você, pessoal, já morreu com o guardinha aqui, oi, libera dano, libera dano, libera dano, morreu tudo, acabou, se bem, não adianta, bateu de frente com o alfa, o casudo do alfa já era, trofa, não sobra ninguém, vem, por isso que chama-se adultornado, porque aonde a gente passa, derruba tudo, Platinova, olha o Seriguelo ali, ó, ei, Seriguelo, quer matar o alfa, vem, não vai não, você vai ganhar só chumbo, vem cá, toma, libera dano, libera dano, morreu com a bosta, aí, ó, quer matar o alfa, não vai, não adianta, você vai só perder seu loot, bem, já vai ser guardinha, né, tropa, então como eu tava falando pra você, galera, a gente tava com quase 60 dinamites, galera, a gente não conseguiu ser 4 ainda, mas a gente foi parraidar o nosso vizinho com quase 60 dinamites, tropa, a gente não usou nenhuma, o vizinho nosso deu uma rajada na nossa cabeça, tropa, não sobrou nada, Platinova, até o cérebro do alfa voou pra fora, bem, não sei se já tinha, né, mas o que tinha saiu pra fora, tropa, ó, logo, tropa, sério mesmo, veio 4x, meu amigo João Canabrava, Platinova, hoje ainda é quarta-feira, viu, cuidado, Platinova, cuidado, hoje é quarta ou é quinta? Hoje é quinta-feira, tropa, tá quase na hora, bem, deixa eu conferir aqui, tropa, não é possível, ontem parece que era segunda-feira, olha, é quinta-feira mesmo, galera, meu Jesus amado, galera do céu, parece que ontem era segunda-feira, tropa, essa semana passou voando, voando, um piscar de óleo, tropa, pisquei, acabou, já é quinta-feira, amanhã já é sexta, amanhã é, já sabe, né, tropa, o que faz amanhã, bem, meu amigo João Canabrava, galera, opa, galera, o oposto tá doido, mas eu escutei barulho de flecha aqui, hein, ó, lá, eu falei, haha, Platinova desgraçado, ah, eu tenho bomba aqui, ó, vem aqui, Platinova, vem, ah, ele já viu que eu tô armado, eu acho que ele tá armado também, se ele tiver de facão, ele me mata, não adianta, é, Platinova, vamos! Ah, vamos, dá que explode, viu? Ah, acho que ele sabe que explode, tropa, deve ser, deve ser fã do Alpha já, não é de um tempo já, né, já deve saber que a bomba explode, olha, Platinova, ixi, dá uma lagadinha aqui agora, hein, tropa, dá uma lagadinha daquelas grandes, viu? Eu não vou subir aí não, Platinova, não sou besta, sou bobo, de certo, subi lá de bocão e ele tá lá com o facão, só me esperando, é só na testa do Alpha, bem, já era, eu sou Platinova, mas eu sou mestre Platinova, isso aqui, eu sou um Platinova, semestre, opa, boa, e você Platinova, o que vocês acharam, galera, do novo sistema de Amber aí, galera, eu gostei, tropa, gostei, gostei muito mesmo, se eu não me engano, até ontem ou anteontem, né, tropa, os servidores estavam bem lagados aí, mas a neutralização agora parece que já arrumaram, né, tropa, ficou bem legal de jogar, vamos aproveitar e pegar essa, essa noiva aqui, ô, não, eu vi, o sapo Jorge não tá aqui não, bem, mas o Alpha veio aqui pra descasar vocês, ninguém mandou se casar com ele, agora você volta aqui, você punhou no amigo pra lavar roupa, sai, tá, não vou xingar você não, só desgraçado, agora eu te xingo mesmo, ninguém mandou você me dar uma bombada dessa, quem vai lavar roupa é você, bem, ninguém mandou, finos, senhores, aí, Platinova, esse aqui, vem, vem aqui, dragãozinho, ó, outro dragão aqui, ó, toma, dragãozado, vai, engole chumbo agora aqui, ó, engole, é aço, né, na verdade, facão de aço, né, tropa, esse facão de aço aqui, galera, é uma facãozada, uma tramontizada no lombo do Platinho, você arranca uma lasca, que o Platinho anda até torto, tropa, desbalanceado, porque fica um lado mais pesado, é o lado que você bate, arranca uma lasca de tira do couro dele, tropa, muito grande, porque pensa num facãozinho bruto, viu, tropa, essa tramontinha tá afiada, bem, o facão de ferro já é apelão, galera, agora vocês imaginam o facão de steel, o quão apelão que é isso daqui, ó, você chega na base, fica, já pega os paninhos aqui, coisa que é muito boa, viu, tropa, sempre planta isso daqui na sua base, sempre, muito bom isso daqui, minha mochila tá muito cheia, ó, você vai pegando, automaticamente ela já vai dando semente, ó, você vai colhendo e já plantando de volta, tropa, toda vez que você chegar na base, você faz isso, deve demorar mais ou menos uns 5 a 10 minutos pra nascer de volta, tropa, então você dá uma saídinha na base, quando você volta, já tá tudo aqui de novo, então toda vez que você sair da base e voltar, você faz isso, você arranca os que já tá pra colher, você colhe, e aí você já planta de volta, tropa, você sempre vai ter pano na base, tropa, sempre, nunca vai faltar algodão na sua base, jamais, e dá pra plantar comida também, tá, tropa, dá pra plantar tomate, milho, é centenas de coisas, o certo é você fazer um andar a mais na base só pra colocar esse daqui, ó, é muito bom, galera, é muito bom mesmo, eu depois que descobri isso daqui, tropa, nunca mais eu fico, é, farmando algodão por aí, pelo mapa, demora demais, galera, é um algodão por cada coisa, deixa eu já liberar aqui, ó, um machado de steel, eu vou ter que liberar, não vai ter jeito, eu preciso dar, ó, M4 a gente pode aprender, né, galera, só que A4X também a gente pode aprender, aqui, o flacão de steel eu preciso, ó, aqui também eu vou aprender, é porque a gente tem que liberar igual, galera, por causa da C4, tá muito difícil achar C4, tropa, não tá impossível, né, galera, mas tá muito difícil, a gente entrou no início do servidor e a gente não quer, apesar, o servidor aqui tá bugado, tropa, eu vou até mandar um report lá pra eles, ver se eles arrumam isso daqui, antes do servidor acabar, galera, porque ele não tá contando o zember, né, a gente tá com 30 e pouco zember, já, deixa eu até olhar aqui, que eu até esqueci, deixa eu guardar as comidas aqui de novo, guardar tudo, tropa, é sempre bom guardar, galera, sempre, deixa eu ver quantos zember tem, 17, 18 agora, né, vamos ficar com 18, ó lá, e não tá contando, galera, tá vendo, a gente não tá nem aparecendo no rank, só tá aparecendo no rank quem iniciou o servidor na hora que abriu, abriu mesmo, a gente tem bastante loot aqui já, tropa, bastante, bastante, ó, o sapo filhote apareceu, Platino, vai lavar roupa de novo, Platino, não se preocupe, viu, não precisa mais cumprir suas obrigações de casa, porque eu já matei a noiva, bem, não se preocupe, Platino, por bem que ela tem as irmãs dela agora, né, Platino, tem mais umas 20 aí no mapa por aí, é só você não casar com elas de novo que não vai ter problema, bem, Platino. Galera, eu vim aqui fazer sala de cartão e olha só, tem um cara aqui, galera, será que eu consigo matar ele, tropa? Platino? Platini? Eu vim pegar seu loot, Platinovski, bom, ele fez a sala de cartão, galera, ele tá com muito loot na mochila, viu, ó, tá aqui em cima, galera, tá aqui em cima, eu tô com um granado, bom, três granadas, eu consigo matar ele, tropa, só que ele vai conseguir fugir, não é possível, não, galera, não vou deixar esse cara fugir, ele tá em cima de mim aqui, ó, nossa, tô começando a morrer de fome, meu Deus do céu, acabei saindo da base, guardei as comidas e tudo e não comi nada, e isso que dá, ó, deixa comida pros outros e fica com fome, Platino! Olha lá, olha lá, nossa, troquei de arma, podia ter matado ele bem agora, tropa, já que não sei que arma que ele tá, né, se eu tiver com arma boa, ele me mata, tô com roupa de couro, galera, roupa de couro aqui, isso que ele peidar a perdofa aqui já era, bem, aí fica uma roupa de vento, porque o couro já vai embora, ah, vamos! Oh, meu Deus, é tudo eu, tudo contra eu que não é possível, ah, agora ele vai subir na escada lá, ó, agora já era, tropa, ele subiu na escada, oi, socorro! Será que ele já subiu ou ele tá aqui ainda? Subiu, já era. Ah, galera, caramba, pior que ele vai subir na... tem um telhado, ele dá pra subir, tropa, ele vai conseguir sair de lá, ó, tô com medo de entrar aqui, se ele tiver uma bomba, alguma coisa, ele joga pra baixo, aqui já era, minha vidinha vai pro beleléu. E aí o Platino tomou o rumo ignorado, tropa, sumiu na braquiara, mas eu vou... opa, ele tá rodeando, tá rodeando! Ó, os passinhos dele, tá aqui, tá aqui! Ai, tá indo embora, tropa! Cadê, cadê? Tá aqui! Tá aqui, tá aqui! Ele vai pegar o cavalo! Boa, boa, isso! Ai, liberada, detente, liberada, liberada, não tomou osso, 21, morreu com a bosta! Platina, respeito o AlphaBank! Platina! Já perdeu o seu loot, já deu liberação, coitado, ficou com raiva! Eita, Platina! Ó, o zumbi já ia matar ele também, ó! Platina do céu, como é que você faz isso, Platina? Corre em linha reta pro AlphaBank! Em linha torta, você já toma o famoso, é em linha reta, Platina! Aí você já tá pedindo, tá implorando, né? Correr em linha torta pros lados perto do Alpha, você já tá pedindo pra morrer! Né? Pra perder seu loot! Aí se você correr em linha reta, você tá implorando pra perder seu loot, Platina! Isso que é a diferença, você tá implorando, não é nem pedindo, não! Platina! Vamos guardar logo esse loot aqui, galera? Vamos continuar farmando por aí? Aí, tropa, deu uma aumentada na base aqui agora, ó! Na parte de cima aqui agora a gente vai encher de coisa! Aquela base lá, galera, que a gente foi raidar, ó! Na verdade a gente foi olhar, foi levar o loot pra ele, né, tropa? Porque a gente não chegou nem a colocar uma bomba! Quando a gente conseguiu terminar de colocar as escadas, a gente... Faltava uma escada, na verdade, ainda! Pra subir no teto da base, vou raidar aquela dali, ó! Vou descer ali embaixo agora, tropa! Tô com as bombas aqui já! Vou raidar esse outro vizinho meu ali, porque o Platina tá sem internet agora, tá sem energia, né? Verdade, que na cidade dele lá tá caindo pedra de gelo, tropa! Chovendo bem! Mas é isso, galera! Vou raidar aquela base ali agora, mas vou deixar pro vídeo amanhã, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo! Valeu e tchau, obrigado! Fui, Platin! Deixa o like! Tchau! 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 Tchau!